Primeiramente concordo Skit, que sempre foi mal mecanicamente, acho que em diversos momentos a gente viu execuções individuais, o micro, que poderia ter saído um pouquinho melhor. Eu acho que a LGD também não foi assim tão brilhante por vencer essa partida, mas foi um jogo bem movimentado, como eu falei, um jogo que eu gostei de acompanhar e só também para completar o começo ainda a informação que o Skit veio trazer, sim, esse grupo termina no sábado, a gente vai em ordem, a partir de quinta-feira, então o grupo A, B, C e D na quinta, o grupo A no sexto, o grupo B, no sábado o grupo C e para finalizar no domingo o grupo D e aí o grupo, na verdade, ele fecha inteiro no dia, todos os jogos de volta e os possíveis desempates logo na sequência, é isso que a gente tem pela frente. E para falar mais um pouquinho desse jogo, eu acho que em diversos pontos a LGD foi começando a atrasar um jogo que já estava meio que na mão deles, para mim, dessa luta aí para frente, eles já estavam bem encaminhados para vencer a partida, mas aí depois tem pick-off no pínic, tem um pouquinho de atraso, tem momentos que eles não conseguem colocar um ponto final, mas mesmo sem ser um time talvez tão decisivo no momento de finalizar, a LGD estava sempre, pouco a pouco, levando um caminho, levando uma vantagenzinha a mais. assim, não foi o Bjergsen que roubou o Barão de Syndra também? Se eu não me engano foi, eu assim, a Tia Semi é um time que adora atrasar jogo perdido, é só isso mesmo, porque tentar ganhar, fazer a estratégia para levar o seu adversário está um pouco mais difícil, e reparem que levou um Bjergsen, o Tia levou dois, dois maior que um, mago dos números, e fez a diferença. Impossível contestar, é uma lógica inquebrável do Skit. Mas é mesmo, essa luta final eu acho que ela já estava, assim, completamente encaminhada, foram alguns detalhes que foram fazendo com que a LGD fosse atrasando, né, esse final de jogo, eu acho que também a Tia Semi conseguindo se manter em algumas questões, o ouro é aquela coisa, conforme o tempo vai passando, a vantagem, né, uma desvantagem de ouro, ela não é assim tão gritante, o roubo da alma, por mais que tenha sido uma luta que foi uma tragédia logo na sequência, eles atrasaram a alma que não resultou em eles perderem o jogo imediatamente, logo após a luta, então foi um tempinho, assim, que eles foram ganhando, mas ganha tempinho, não é ganhar jogo, né, V7?